Olá, sejam todos muito bem-vindos, Frank Corretor de Móveis trazendo mais uma sensacional oferta para você. Dessa vez eu trago uma sala comercial disponível para locação aqui na rua Fiação da Saúde. São 54 metros de área útil. Aqui você possui uma copa, dois toaletes, como vocês percebem nas imagens. São duas vagas na garagem, manobrista no edifício, acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim. Tudo para facilitar o bom atendimento do seu cliente, para te receber sempre que necessário. Veja só, sala já possui ar-condicionado, você tem aqui uma divisão de ambientes, eventualmente instalando aqui uma recepção, se for necessário. E uma sala maior, também com ar-condicionado aqui para você. Realmente uma localização fantástica, um prédio muito interessante, a poucos metros da Estação Saúde do metrô. Detalhes envolvendo características do imóvel, empreendimento, valores envolvidos, você encontra acessando o link que deixarei na descrição do vídeo para você deste imóvel, ok? Por sua atenção, obrigado, aguardo seu contato. Um abraço.